Jéssie Birena, Já-te-hô Ué-se-ri-ra-hô Karu-tujhe klikkar endgul sei elekt dres karé mat sandal stay Tmore's of blue tere bangleske mene Barca sare plans karo cance bbby ye Olha aqui, você pode fazer um pouco, você pode fazer um pouco Tudo que eu estou me preocupado, você está me preocupado Não se abrir o que você está, não se falar nada Não se falar nada aqui, não se falar nada aqui Hoje eu estou me lembro, eu vou te dar fotos Não se abrir o que você está, não se falar nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau